A gente vai sempre ter assunto, mas é um ano decisivo, então. É um ano muito importante, por vários motivos. É o ano que tem a maior quantidade de eleições na história humana. Coincidindo? É. A gente vai ter, em mais de 40 países, eleições nacionais. Se a gente incluir as eleições para o Parlamento Europeu, mais de 70 países. Além disso, em grandes países tem eleições municipais, como aqui no Brasil. Então, se a gente juntar tudo isso, quase metade da população mundial vai participar desse megaprocesso eleitoral. Então, uma quantidade inédita de eleições. Agora, algumas dessas eleições não serão livres, porque hoje em dia, um ditador, e quase todos os ditadores, apesar de serem ditadores e não haver uma participação política real da população, querem organizar eleições para produzir um verniz de legitimidade democrática. Então, assim, eu diria que talvez um terço dessas eleições todas serão, assim, mais ou menos. A gente meio que já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, no dia 7, agora, há alguns dias atrás, teve eleições em Bangladesh. Só que o governo montou uma perseguição da oposição, controla a boa parte da mídia, tanto que a oposição boicotou as eleições. Então, no fundo, é um país de um partido só e ela, obviamente, obteve a vasta maioria dos votos. Vai ter eleições na Rússia, que também a gente já sabe que irá ganhar. Vai ter algumas eleições onde o governo tenta influenciar, provavelmente, em função disso, terá vantagem decisiva. Mas, às vezes, um governo perde as eleições, mesmo meio que jogando de forma suja. Isso também acontece. E tem um monte de eleição aberta, competitiva, sem saber quem vai ganhar. nos Estados Unidos, Índia, Indonésia, Paquistão, México, Bélgica, Reino Unido, África do Sul. E teve Turquia há um ano, dois anos atrás, não foi? Sim. Foi importante também. Isso, isso. Então, assim, isso. Onde houve bastante expectativa por parte da oposição. Eu estava lá quando estava para acontecer as eleições, estava todo mundo falando sobre isso. Sim. Que poderia mudar muito o rumo mesmo. Então, meramente, em função da quantidade de eleições, a gente vai ter muita surpresa. Porque, em 40 eleições, algumas delas ocorrerão de forma inesperada. A ciência política, a gente consegue fazer pesquisa de opinião. Na Argentina, vocês esperavam? É, sim. É um problema. Acho que, assim, basicamente, ao longo dos últimos 5, 6 anos, ninguém conseguiu se releger na América Latina. Por quê? Porque o crescimento era tão baixo e o descontentamento era tão profundo que ser governo é a pior coisa que pode. Então, assim, a gente viu uma onda de sentimento anti-establishment. Então, Brasil, Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, em todos esses lugares, a oposição ganhava. Então, sim, o nosso palpite foi de que a direita ia ganhar porque você tem um país numa situação catastrófica do ponto de vista econômico. E o ministro da Economia, deste governo que estava governando enquanto o país colapsava, era o candidato do partido governista. Então, era muito difícil para ele explicar para a população que ele merecia um mandato como presidente da Argentina. Então, o Milley ganhou porque era o cara mais diferente, por assim dizer, do governo. As pessoas queriam algo completamente diferente. Elegeram o Milley, que não tem maioria no Congresso, então vai ser muito difícil para ele implementar muita coisa. mas, assim, a gente vai ter eleições com grandes consequências internacionais porque os eleitos não só mudam a política interna, mas também mudam a estratégia internacional. Então, o Trump pode voltar. E amanhã vai ter uma eleição muito importante porque Taiwan é hoje um dos principais focos de instabilidade geopolítica global. eu devo dizer entre Oriente Médio, Ucrânia e Taiwan, talvez esse terceiro seja o mais perigoso, onde mais há risco de confronto de grandes potências. Então, se você me perguntar se começar a Terceira Guerra Mundial em algum momento ao longo da próxima década, o que você acha?